Tem dia que eu amanheço com a ideia atrapalhada Tenso em fazer coisa certa, mas só faço coisa errada O que tenho feito em casa, até eu mesmo dou risada Boto água na bacia e tomo banho na enxurrada Vou fazer minha comida, tenho um trabalhão danado Invento fazer uma sopa, inofência é mirado A comida que eu faço, gira cachorro moiado No feijão eu ponho açúcar e tomo café salgado De manhã cedo eu levanto, é maior a confusão Coloco a luva nos pés e calço o sábado na mão Eu penso que estou tomando meu café com o requeijão Quando vejo estou bebendo, é cachaça com sabão Gosto muito de andar montado em meu furrão vermelho Que tem o pelo macio e brilha mais do que espelho Quando vou a ria ele troca roupa por passeio Visto paletó no porro e minhas costas ponho arreio